Vamos lá começar o TV ou o Jornal então, nós vamos com uma pergunta, tem que ser sincero na resposta. Como que está o consumo de açúcar aí na sua casa? Vale lembrar que tudo em excesso faz mal, né? Pesquisas agora têm relacionado esse ingrediente tão querido por muita gente, como um dos vilões que vão além do desacordo aí com a balança. Refrigerantes, achocolatados, sucos. Fala a verdade, quem não gosta dessas bebidas pra lá de açucaradas? São tão gostosas que fica difícil resistir. Normalmente eu gosto de uma coisa mais light, pra não causar algum problema. Mas elas são gostosas, não são? Sim, são. É difícil resistir? Sim, são. Eu gosto bastante, é difícil resistir, né? Mas ultimamente eu tô cuidando mais da saúde, tô evitando tomar refrigerante e o sucos sem açúcar. Eu acho que com isso a gente cuida melhor da saúde, né? Eu tomo, mas assim, eu prefiro sem açúcar. Porque normalmente o açúcar atrapalha o fluxo sanguíneo da gente. Então eu prefiro tomar sem açúcar. Mas é difícil resistir, não é? É bem difícil. Aqui nesta lanchonete, adivinha só quais bebidas são as mais pedidas? Suco e refrigerante sai bastante. O suco mais com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. É o que preferem? Sim. Não é de hoje que a gente ouve falar que o consumo de muito açúcar pode fazer mal à saúde. E até que esse consumo pode estar associado a uma série de doenças, como obesidade, diabetes tipo 2 e até doença cardiovascular do coração. Mas como será que isso acontece? O médico explica que o açúcar em si não é o vilão da saúde, mas sim o excesso dele. O que ocorre em bebidas como refrigerante, por exemplo. Se você ingerir, você não sendo um diabético, ingerir o refrigerante de uma forma normal, duas, três vezes por semana, tudo bem. Isso não vai fazer mal para ninguém. Mas se você for exageradamente viciado em refrigerante, isso sim, isso vai causar obesidade principalmente. E a obesidade, ela sim é que vai causar os grandes problemas. Por exemplo, acúmulo de gordura no fígado. É, não tem jeito. É importante maneirar no açúcar. Refrigerantes, só de vez em quando. E os industrializados hoje, eles têm muito açúcar. Porque açúcar é gostoso, né? Então, você acaba comendo açúcar demais por estar ingerindo alimentos industrializados. É isso daí. Açúcar é bom, né? A gente consome muito durante o dia. Se for parar para fazer a conta, a gente assusta, né? Lembrando que a Unifev oferece atendimento gratuito na clínica Escola de Nutrição e que pode ajudar a gente aí nessa luta, né? A clínica fica no campo centro da instituição. As pessoas podem vir tanto encaminhadas da rede pública de saúde, como agendar diretamente na clínica. Para saber mais, o telefone é o 3405-9999. Vamos todo mundo cuidar da saúde, não dá bobeira, tá bom?